Música Foi filha e herdeira dos grandes reis católicos da Espanha, esposa de Felipe de Habsburgo e mãe do imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico e Rei Carlos I da Espanha. E foi traída de forma sucessiva pelo seu pai, seu marido e pelo seu próprio filho. E passou a história como Juana a Louca. Provavelmente tenha sido uma das grandes herdeiras da Europa que recebeu o destino mais trágico, já que ela passou quase 50 anos aprisionada em uma torre do castelo de Tordesilhas, primeiro por ordem do seu pai e depois por ordem do seu filho. Será que Juana realmente estava louca ou a enlouqueceram? Neste vídeo você vai tirar suas próprias conclusões, porque eu vou explicar com detalhes o que foi a vida de Juana I de Castela. E por favor, se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se. E se gostar desse vídeo, dê aquele like para ajudar o canal a crescer. Juana, infanta de Castela e Aragão, veio ao mundo no dia 6 de novembro de 1479, na cidade de Toledo. Foi a terceira dos cinco filhos de Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, mais conhecidos como os Reis Católicos. Juana ocupava um lugar muito distante na linha de sucessão, mas mesmo assim a menina recebeu uma educação cuidadosa, típica de uma infanta, sobretudo orientada pelos pais, que não se preocuparam em prepará-la para reinar, pois nunca pensaram que um dia ela teria que ocupar o trono. Desde muito jovem, Juana mostrou uma grande inteligência, aprendeu a dominar as línguas românicas, tinha boa aptidão para música e era uma boa dançarina, adorava cavalgar. Essa educação era rara nas mulheres do seu tempo e até mesmo para as princesas. E tanto Juana quanto as suas irmãs eram consideradas as melhores e mais preparadas princesas de toda a Europa. Juana cresceu muito apegada emocionalmente a sua mãe, que tentou inculcar nela o seu fervor religioso. Porém, Juana sentiu certa indiferença pela religião, algo que a sua mãe tentou ocultar. Os Reis Católicos Isabel e Fernando tentaram fortalecer o reino da Espanha e expandir a sua influência na Europa. Assim, prepararam casamentos estratégicos para os seus filhos. Naquela época, o inimigo declarado da Espanha era a França. Então, eles tentaram fazer alianças com outros reinos para proteger ainda mais as fronteiras espanholas. E os casamentos mais prometedores para o reino de Espanha naqueles momentos era com os herdeiros do Sacro Império Romano Germânico. Assim que os Reis Católicos decidiram fazer não somente uma aliança, mas duas, com o Imperador Maximiliano da Áustria. Os Reis Católicos casariam respectivamente o príncipe Juan, seu primogênito e herdeiro, com a princesa Margarida da Áustria. E Juana, com o primogênito do Sacro Império Romano Germânico, que passaria a história como Felipe o Belo. Aos 16 anos, Juana teve que deixar a sua terra natal para se casar com Felipe. E para que ficasse registrada a importância desse evento para o mundo, a princesa viajou guardada por nada menos que 131 navios e mais de 15 mil homens. Partiu da cidade de Laredo a Flanders, que seria a sua nova pátria. Foi um acontecimento histórico, uma autêntica demonstração de poder que o mundo ocidental não esqueceria. A travessia teve alguns contratempos. Em primeiro lugar, eles foram obrigados a atracar em Portland, na Inglaterra, no dia 31 de agosto. E quando finalmente a frota pôde seguir viagem, um dos navios que transportavam 700 homens com todos os vestidos e o enxoval de Juana, e muitos dos seus objetos pessoais, encalhou em um banco de pedras e areia. Todos os homens e os objetos foram repartidos. E finalmente o navio teve que ser abandonado. Depois de todos esses contratempos, Juana chega ao seu destino. Porém, não foi recebida pelo seu noivo, já que ele estava em uma caçada. E também porque os franceses fizeram uma forte oposição a esse casamento. Porque essa aliança fortaleceria o reino de Espanha, e não era do agrado dos franceses. E assim, Juana teve que esperar durante 34 dias para poder ver o seu noivo. E dizem que os espanhóis ficaram extremamente ofendidos com essa desfeita. E pensaram em desistir da aliança. E aí foi quando finalmente Felipe apareceu. Eles se apaixonaram à primeira vista. E Felipe disse em seguida ao capelão Diego Ramírez, que celebrasse a cerimônia de casamento naquele mesmo instante. A cerimônia estava marcada para ser realizada 4 dias depois. Porém, ele teve muita pressa de ir para os aposentos com a sua esposa. E assim o fez. Depois, eles se casaram de forma oficial no dia 21 de outubro de 1496. Juana recebeu o título de arquiduquesa da Áustria e duquesa de Borgonha. Felipe, que era um ano mais velho que Juana, fora educado num ambiente muito mais liberal e desinibido, que é a corte castelhana. Juana se apaixonou perdidamente pelo seu marido. E fez todo o possível para ser a esposa perfeita. Aprendendo todos os costumes do seu novo país. Já que a sóbria, religiosa e familiar corte castelhana contrastava com a festiva, desinibida e individualista corte flamenga. Em Bruxelas, se valorizava o luxo, requinte nas vestes, cores vivas, boa comida, música e dança. Era o verdadeiro cenário de um ambiente renascentista. Felipe, o belo, era realmente belo, alto e muito atrativo. Adorava praticar esportes. Era exibido, ostentador, vaidoso, egoísta e mulherengo. Ele também se apaixonou por Juana. Porém, em pouco tempo voltou à sua rotina, com uma interminável lista de amantes. E certamente Felipe nunca abandonou os encontros sexuais com a sua esposa, já que nos 10 anos que durou o casamento, tiveram seis filhos. A filha mais velha do casal, a princesa Leonor, nasceu no dia 15 de novembro de 1498. Essa menina se tornaria a rainha consorte de Portugal e França. As infidelidades de Felipe eram tão contínuas que Juana desenvolveu um ciúmes obsessivo e um caráter dominador. O que foi mal visto por todos. Porque era uma época em que se considerava normal e aceitável que um homem pudesse ter amantes. Já que o papel da mulher estava bem definido. Dar à luz e ocupasse dos filhos, não tendo muito tempo para dedicar ao marido. Ele podia perfeitamente procurar uma amante para atender às suas necessidades sexuais. As mulheres tinham que aceitar sem reclamar. Principalmente entre a nobreza, onde a imagem era tudo. E os escândalos de uma mulher ciumenta era o cúmulo. Porém, Juana era uma mulher de personalidade. E nervos à flor da pele. E como qualquer mulher casada, jamais aceitaria as infidelidades do seu marido. E as brigas entre o casal eram constantes. Juana passou mais de uma vez pela humilhação de pegar o seu marido na cama com outras. Naturalmente, esses ciúmes de Juana irritavam profundamente ao seu marido. Que achava um saco que Juana estivesse sempre alerta. Pegava no pé mesmo. Estragando seus encontros, as suas aventuras. Juana sentia a necessidade constante de controlar o marido. E saber de cada passo que ele dava. Tanto que no dia 24 de fevereiro de 1500, Juana estava em uma festa com a única intenção de vigiá-lo. Apesar de estar com nove meses de gravidez. Nessa festa, ela sentiu as dores de parto. E em uma das latrinas do palácio, ela deu à luz o príncipe Carlos. Que mais tarde seria o rei Carlos I da Espanha. E Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. As coisas mudariam radicalmente para Juana alguns anos antes. Com a morte dos três primeiros herdeiros à coroa de Castelo e Aragão. Os seus dois irmãos mais velhos, Juan e Isabel, morreriam com somente um ano de diferença. Em 1497 e 1498. Isabel havia tido um filho, Miguel. Que passou a ser o primeiro na linha de sucessão. Mas ele acabou falecendo ainda criança. No ano de 1500. E Juana passou a ser a herdeira. Em 18 de julho de 1501. Juana deu à luz seu terceiro filho. Uma menina chamada Isabel. Que se tornaria rainha consorte da Dinamarca. E em novembro desse mesmo ano. Juana e Felipe deixaram a corte em Bruxelas. Com destino à Espanha. Já que agora eles eram os herdeiros legítimos ao trono. Em 22 de maio de 1502. Eles foram nomeados príncipes de Astúrias. Pelas cortes castelhanas reunidas em Toledo. Naquela época ninguém questionava a capacidade de Juana para reinar. O seu temperamento explosivo já era do conhecimento de todos. Era considerado um traço herdado de sua mãe. Mulher imponente. Que também era propensa a crises e melancolia. Felipe adorou ser o sucessor do reino de Espanha. Ele era o herdeiro e o homem mais importante de quase toda a Europa. E uma vez que foram reconhecidos seus direitos sucessórios. Felipe que era vaidoso e ostentoso. Não gostou nada do ambiente simples, sóbrio e caseiro da corte castelhana. De modo que a relação com seus sogros ficou bastante tensa. E apesar dos apelos de sua esposa. Felipe partiu. Deixando Juana em um estágio avançado de gravidez. Do seu quarto filho. Ela queria acompanhá-lo. Mas a sua mãe, a rainha Isabel. A impediu. Porque era uma viagem muito longa e não era aconselhável. Juana jamais esqueceria o esposo. Ao contrário. Entrou em uma forte depressão. Triste e desconsolada. Porque ela pensou que seu marido ficaria ao seu lado na espera do nascimento do bebê. Ela implorou tanto. Mas ele simplesmente arrumou as malas e se foi. No dia 10 de março de 1503. Juana deu à luz um menino. Que recebeu o nome de Fernando. Em homenagem ao seu avô. E que se tornaria imperador da Alemanha. Juana pensou que podia correr para os braços do marido. Mas foi impedida pela mãe. Que tinha a intenção de que Juana a sucedesse como rainha proprietária. Com ou sem o seu marido ao lado. E ela fez de tudo para que Juana ficasse em castela. Ao seu lado. Para aprender a reinar. Cedo ou tarde. Ela se esqueceria do seu esposo. Se ele se empenhasse em viver nos países baixos. A rainha Isabel não permitiu que Juana partisse. E a trancou no castelo de La Mota. Para que Juana refletisse e cumprisse com as suas obrigações de herdeira. Nada mais longe da realidade. Pois Juana confrontou violentamente a sua mãe. Para permitir que ela partisse. Para estar com o marido. E os filhos Leonor, Carlos e Isabel. Que haviam ficado nos países baixos. Diante das negativas. Juana deixou de comer. Dormir. E segundo o próprio relato da rainha Isabel. Sua filha atentou contra a sua própria integridade física. Ficou no recinto externo do castelo. Descalça e sem agasalhos. Até as duas da manhã. De uma das noites mais frias do ano. Dando assim os primeiros sinais de desequilíbrio. Perante tal comportamento. Em meados de 1504. A sua mãe. Que já se encontrava muito doente. Deu-lhe autorização para que Juana voltasse a Flanders. Com a condição de ser vigiada. Por alguém de confiança. Que informaria a rainha. Sobre qualquer comportamento anormal da sua filha. E esta. Seria a última vez que Juana veria a sua mãe com vida. E segundo as suas próprias palavras. Se arrependeria muito. Das fortes brigas que teve com a sua mãe. Elas eram muito parecidas. E discutiam muito. Porém. Se adoravam. E eram muito apegadas. Quando Juana chegou a Flanders. A felicidade foi imensa. Mas durou pouco. Já que encontrou o marido solto. E concentrado nas suas amantes. E o ciúmes descontrolado dela. Voltou com a mesma intensidade. Chegando inclusive. A cortar o cabelo de uma das damas da corte. Com quem Felipe se divertia. Isabel a Católica. Morreu em 26 de novembro de 1504. Mas sabendo dos escândalos. E descontrole da sua filha. E alguns dias antes de falecer. Ela modificou o seu testamento. E ditou o seguinte. A princesa Juana. Arquiduquesa da Áustria. Duquesa de Borgonha. E minha filha mais velha. Permanece como herdeira. E sucessora do meu reino. Porém. Caso ela esteja ausente dele. Ou não queira. Ou não possa governar. Que o rei Felipe. Meu marido e senhor. Assuma a regência do reino. Até que meu neto Carlos. Tenha a idade de ao menos 20 anos. Para governar. Juana se tornou rainha de Castela. E Felipe rei consorte. O casal permaneceu na corte de Bruxelas. Onde no dia 15 de setembro de 1505. Ela deu a luz. Seu quinto filho. Uma menina. Chamada Maria. Que se tornaria rainha consorte da Hungria. Seguindo as indicações do testamento. Ditado pela rainha Isabel. O rei Fernando II. Assumiu a regência. Porque a sua filha. Não estava em Castela. Algo que Felipe não gostou. E não estava disposto a renunciar. A um poder que correspondia a ele. E não ao seu sogro. O rei Fernando II. Pai de Juana. Fez uma manobra. Que não deu muito certo. Casou-se por procuração. Com a jovem Germana de Fuá. Sobrinha do rei da França. Com o propósito de gerar um herdeiro varão. Para o reino de Aragão. E assim. Evitar que Juana herdasse o seu reino. Porém. Com essa jogada. Ele acabou por perder quase totalmente o apoio em Castela. Já que foi visto como uma artimanha. Para impedir que Juana. A própria filha. Autêntica espanhola. Herdasse o reino de Aragão. E pior ainda. Se uniu com o inimigo do país. A França. Felipe ambicioso. Queria o reino que lhe correspondia. Mas queria reinar sozinho. E começou a traçar seus planos. Para incapacitar Juana. Como louca. E aprisioná-la para sempre. E dois lados foram criados. Um a favor de Felipe o Belo. E outro. A favor de Fernando II. E Juana. A autêntica herdeira. Ficou no meio da luta pela coroa. Por parte do seu pai. E do seu marido. E tristemente. Sabendo que ambos. Não a queriam por perto. Juana e Felipe. Juntamente com seus filhos. Embarcam para se mudar. Definitivamente para Espanha. Em junho de 1506. Felipe conseguiu o apoio. Da maioria da nobreza castelhana. Então. Depois de um acordo. Fernando II. Teve que se retirar. Mas não sem uma série. De compensações econômicas. E acabou renunciando. A regência que lhe correspondia. Segundo o testamento da Raí e Isabel. Juana ficou triste. E enfurecida com esse acordo. Do qual nem sequer participou. Saiu do castelo e se mudou. A uma casa bastante humilde. E disse que não sairia de lá. Até que seu amado pai. Fosse buscá-la. E conversasse com ela. A decepção foi grande. Porque ele nunca apareceu. Por outro lado. Felipe mexia os pauzinhos. Para se livrar da esposa. Porém. As cortes de Valladolid. Se recusaram a declarar. Juana incapacitada ou louca. Como ele desejava. Juana foi proclamada. Como legítima rainha. E Felipe, rei consorte. E se estabeleceram na corte de Burgos. A rainha Juana estava grávida do seu sexto filho. Quando de repente. O rei Felipe adoeceu gravemente. Com umas febres estranhas. Juana não saiu do lado dele em nenhum momento. Até amanhã do dia 25 de setembro de 1506. Quando Felipe morreria com apenas 28 anos. Um dos reinados mais curtos da história de Espanha. Sendo de apenas 3 meses. A versão oficial é de que ele morreu depois de beber água gelada. Após praticar esportes. Mas muitos suspeitam até hoje. Que ele poderia ter sido envenenado. E o maior favorecido com a morte de Felipe. Seria sem dúvida o seu sogro. Fernando II. Que retornou a Burgos. Juana não pretendia se retirar do poder. E sim governar sob os conselhos do seu pai. Em harmonia. Mas o monarca não queria governar nas sombras. E nem compartilhar o trono com a filha. Enquanto isso ela. Na sua infinita dor e desespero pela perda do amado. Iniciaria uma peregrinação com o caixão do marido pelas cidades de Castela. Recusando-se a enterrá-lo. Decidiu que o levaria para ser enterrado em Granada. Como era a vontade do falecido. Meses depois. A passagem de Juana com o seu secto. Pelos povoados e cidades. Produzia uma impressão tétrica. E dolorosa. E todos já estavam chamando-a de Juana a Louca. E isso foi o que começou a circular em todo o reino. Em dezembro de 1506. Uma mulher grávida de oito meses. Caminha à noite. Presidindo uma procissão fantasmagórica. A pé pelos campos de Castela. Carregando um caixão. A luz de tochas. Nele estão os restos mortais do seu jovem marido. Falecido três meses antes. A mulher leva a chave do caixão ao pescoço. Pendurada numa fita negra. E de vez em quando o abre. Para beijar o seu amado esposo. Felipe o Belo. A procissão não para nas cidades. Nem nas vilas. Nem nas estalagens. Nem nos conventos de freiras. Nem em qualquer lugar. Onde pode encontrar uma mulher. Que possa tocar o seu marido. A viúva é acompanhada por homens armados. Alguns frades. E mulheres mais velhas. Ela tem um rosto coberto por um véu. Mas todos sabem que essa mulher que se esconde atrás de um véu preto. É a mais rica e poderosa do mundo. Ela é a rainha Juana I de Castela. Que leva o seu marido. Felipe I. Para enterrá-lo em Granada. Ao lado da rainha Isabel a Católica. A peregrinação teve que ser interrompida em Torqueimada. Para que Juana pudesse dar à luz sua última filha. Catarina. Que nasceria em 14 de janeiro de 1507. E se tornaria rainha de Portugal. Juana prosseguiu viagem até Tordesilhas. O seu pai Fernando II já havia tomado de conta do reino de Castela. Já que Juana não atendia os assuntos mais urgentes do governo. E foi o seu próprio pai quem ordenou que ela fosse confinada no castelo de Tordesilhas. Até que ela se recuperasse da morte do marido. E voltasse a reinar. O caixão de Felipe foi depositado no convento de Santa Clara de Tordesilhas. Bem próximo ao castelo onde ela ficaria. Juana tinha 29 anos. E a partir daí se tornaria vítima das ambições da sua família. Primeiro do seu pai. E depois que este morresse. Do seu próprio filho. Viveu aprisionada. Não havia perdido o título de rainha. Porém nunca reinou. Tanto ela quanto a sua filha Catarina. Sofreriam privações e maus tratos. Nas mãos dos marqueses de Denha. Que se ocupavam dos serviços do castelo e da rainha. Eles se encarregaram de que Juana não recebesse visitas. E de que vivesse a margem de todas as notícias. E separada do resto dos seus filhos. O rei Fernando II. Pai de Juana. Morreu em janeiro de 1516. Dando ordens para que Juana continuasse aprisionada em Tordesilhas. Como ele não conseguiu ter o sonhado herdeiro com a sua jovem esposa francesa. Juana era a herdeira legítima do reino de Aragão. Mas no seu testamento. Fernando designou como herdeiro legítimo o seu neto. O príncipe Carlos. E nomeou o cardenal Cisneiros como seu regente. O príncipe Carlos que havia nascido em uma latrina. Chegou a Espanha após a morte do seu avô. Para ser proclamado rei dos reinos que pertenciam a sua mãe. Em 4 de novembro daquele mesmo ano. Quando Juana já levava 9 anos confinada. Finalmente recebeu a visita dos seus filhos Carlos e Leonor. Nesta visita. Carlos obteve o consentimento escrito da sua mãe. Para que governasse em seu nome. Porém Carlos já havia se tornado o rei titular dos reinos de Castela e Aragão. Em 1520 houve a revolta dos comuneiros. Que lutavam para tomar o trono do rei Carlos. Que também havia sido nomeado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Os comuneiros o viam como um usurpador estrangeiro. E queriam restaurar a rainha legítima. Juana I de Castela. Eles foram até o castelo de Tordesilhas. Onde finalmente conseguiram ver e conversar com Juana. Ela foi atualizada sobre a situação real de Castela. Pois até aquele momento. A rainha nem sequer sabia que seu pai já havia morrido. Vários anos antes. E embora Juana parecesse apoiar o movimento. Com certo entusiasmo. Desde o seu confinamento há 15 anos atrás. Na hora da verdade. A revolta fracassou. Porque ela se recusou categoricamente. A assinar qualquer documento. Pois ao fazê-lo. Ela teria acabado com o direito do seu filho a reinar. Como vinha fazendo até agora. A sua lealdade como mãe era inquebrantável. Apesar de ter recebido um tratamento injusto. E quase desumano por parte desse mesmo filho. A sua filha Catarina. Que era sua única companheira. Após 18 anos. Foi separada dela. Por ordem de Carlos I. E enviada ao seu novo destino. Portugal. Onde ela se tornaria rainha com sorte. Pelo resto da vida. Juana viveu reclusa em Tordesilhas. Recebendo pouquíssimas visitas do seu filho. Que aparecia só. Ou acompanhado de sua própria família. Durante essas visitas. Juana passou a sentir falta de certos objetos pessoais. Como joias caríssimas. E de valor sentimental incalculável para ela. Já que algumas eram presentes do seu amado Felipe. Juana as procurava enlouquecida. E colocava a culpa nos criados da casa. Jamais na sua família. Ainda que no fundo ela soubesse que o mais provável. Era que o seu próprio sangue. Estivesse por trás desses roubos. Passava os dias olhando o horizonte. Desde a sua janela. Deteriorou-se progressivamente. Perdendo a mobilidade das pernas. E a sua condição mental. Apenas piorava. As poucas pessoas que ela via. Alguns religiosos. Acreditavam e diziam. Que a rainha estava possuída. Juana faleceu em Tordesilhas. Em 12 de abril de 1555. Uma sexta-feira santa. Depois de ter sido prisioneira. Durante 46 longos anos. Ela foi sepultada no convento de Santa Clara de Tordesilhas. Por ordem do seu filho. Que não atendeu o seu desejo de ser sepultada em Granada. Junto aos seus pais. Até 1574. Quando o rei Felipe II. O seu neto. Ordenou a transferência dos seus restos mortais. A Granada. Atendendo finalmente o seu pedido. De ser enterrada ao lado dos seus pais. E ao lado do seu amado esposo.